Luz, quanta luz, quanta luz Neste ambiente, descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz, quando assim em prece Minha alma cresce aos olhos de Jesus Quanta luz, quando em oração Continuar dando prosseguimento à realização do Evangelho no Lar Esse momentozinho de reflexão Prosseguimento à realização do Evangelho no Lar Esse momentozinho de reflexão De entrarmos em contato com a nossa essência Buscarmos aqueles valores Que hoje nós vamos conversar acerca deles Os valores eternos Que as traças não corroem E também é um momento que a gente pode levar até a casa de vocês Um pouquinho da palavra do Cristo Consolando mais nesses períodos difíceis Nesses momentos maiores de introflexão Introjeção no nosso ser Para que a gente possa se melhorar como ser humano Termos mais paz Termos mais alegria de viver Na nossa caminhada Esse autoencontro Não é isso? Então Vamos dar início Daqui a um minutinho A realização do Evangelho Que consiste na leitura de uma prece De uma mensagem De abertura A realização de uma prece inicial Vamos discutir um texto E uma prece final Geralmente na prece inicial Vamos fazer aquele contato com a espiritualidade Que ela vai nos assessorar Nesse momento Não estamos sozinhos E vamos discutir E vamos fazer aquela benção final Onde a gente vai vibrar pela humanidade Distribuindo Lançando para o universo Aquilo que a gente aprendeu Para que a gente possa abastecer Os reservatórios universais Do bom, do belo De tudo o que é amor De um modo geral Que esse é o sentido Das nossas vidas Estarmos aqui Para aprendermos a amar Então Chegado o momento Vamos ler a mensagem Do livrinho Minutos de Sabedoria Lição 203 Mantenha seu bom humor Em todas as circunstâncias E procure manter vivo E procure manter vivo O bom humor De todos os que o cercam Na vida A alegria É um medicamento divino A tristeza Ao contrário Nos mergulha Num oceano de lama Que salpica E suja Aos que de nós Se aproximam Mesmo Entre sofrimentos E dores Busque ser alegre Porque a alegria É o melhor remédio Para nos dar felicidade Está tudo ok Vocês estão ouvindo A transmissão Está ocorrendo De uma forma satisfatória Então Vamos dar continuidade Estou aqui Então Vamos dar continuidade A realização Do nosso evangelho E nesse momento Vamos fazer A nossa prece inicial Então Vamos nesse momento Agradecer a Deus Por esse dia Pela oportunidade Da vida Por esse momento De reflexão De alimentar Nossa alma Ainda sedenta Dos valores eternos Vamos pedir A presença Dos nossos Anjos da guarda Da espiritualidade Amiga Que sustenta Esse trabalho Do Prozebem Que possa nos intuir Que possa me auxiliar A transmitir De forma fácil Essa lição Do mestre Jesus E que ela Possa tocar O coração De todos vocês Que me ouvem E que juntos Possamos expandir As nossas consciências Num desejo conjunto De transformação Interior Em prol Da humanidade De sermos A cada dia Um ser humano Melhor Mais valoroso Que Jesus Nos envolva Na sua luz De paz De sabedoria E de amor E fique conosco Não queirais Mateus capítulo 5 Versículo 19 Versículo 19 a 21 E aí vamos discutir O que Jesus Queria nos ensinar Com essa passagem Não entesourar Para vós tesouros Na terra No meu ponto No meu ponto de vista Jesus Jesus não quer dizer Que nós estamos Proibidos De ter Bens Materiais Não Não é bem por aí O que Jesus Vem Chamar Nossa atenção Que é o maior Ensinamento Desse trecho Dessa passagem Que está no Sermão da montanha Então É o que? Que nós precisamos Estar despertos Para não priorizar Os interesses Materiais Em detrimento Dos interesses Espirituais Ou seja Não devemos Tratá-los Com tanto Desequilíbrio Por que gente? Porque Jesus Muito sábio Veio para Nos auxiliar Para nos ensinar A amar Para que nós Tenhamos vida E vida em abundância Então pensava Já no bem-estado Todos nós Então quando ele Diz que não Não devemos Entesourar Tesouros Na terra Ou seja Ele nos lembra Que as coisas Terrenas São muito Passageiras São efêmeras Então situações Que hoje Nos dão Muito prazer E alegria Em um determinado Momento da vida Da gente Como fama Às vezes um poder Status Dinheiro Um emprego Bom Tudo isso Pode ser perdido Até mesmo Enquanto estamos Por aqui Não só Quando partirmos Para a dimensão espiritual Que vamos deixar De qualquer jeito Só levaremos Os valores eternos Que as traças Não corroem Mas É porque Enquanto aqui Estivermos Em nossa vida Terrena Nessa Nessa escola De aperfeiçoamento De espiritualização Se nós Investirmos Os nossos valores Colocarmos O nosso coração Tendo como prioridade Os bens materiais O que é que pode acontecer Com todos nós Se os perdermos Se os perdermos Imagine se o meu coração Está cheio de valores Materiais E se amanhã Eu não mais os tenho Como é que eu fico Vazia É essa sensação De vazio interior De vazio existencial Que nós precisamos Refletir Que por quê? Porque muitas vezes Nós ouvimos E também sentimos Esse vazio Por quê? Porque onde está O teu tesouro Aí estará O teu coração E o vazio existencial É o coração Anseando Por mais preenchimento Porque às vezes Estamos preenchendo Com valores Ainda passageiros Efêmeros Que hoje Eles significam Alguma coisa Amanhã não mais Então teremos que Buscar outro Para ocupar aquele Lugar vazio E aí vamos ter Que buscar outro E entramos Em um ciclo vicioso De ter Cada vez mais Para não vivenciar Uma dor Para fugir Desse vazio E aí Jesus Vem Nos alertar Vem Nos despertar Ele não Condena As nossas Posses E sim O que Fazemos Com elas Como As trataremos Que não Nos tornemos Escravos Do ter E sim Sejamos sempre Senhores Do ter Nas nossas vidas Por quê? Porque o que Vale Estamos realmente Aqui para Sermos Para ser E não Para ter Estamos Em uma missão Aqui para desenvolvermos Espiritualidade Em contraponto Ao materialismo E o que Acontece Precisamos Então Priorizar Os tesouros Do céu Os tesouros Eternos Aqueles Que alimentam A nossa Alma Aqueles Ainda Abstrato Que transcendem Esse corpo físico Transcendem A matéria Então Esse alerta É para que Nós estejamos Despertos Em cuidarmos Da nossa Dimensão espiritual Também Não é por Estarmos Na terra Imersos Em uma escola Tridimensional Terrena Material Que Devemos Focar Toda a nossa Atenção No ter Né? No acumular Como se Esse fosse Se essa fosse A razão Real Da nossa Felicidade E esse Momento Pelo qual Estamos passando Muito de nós Com certeza Já refletimos Acerca Desses valores Terrenos E eternos Por quê? Porque Muitas Muitas Condições Que Antes Para Todos nós Para alguns De nós Seriam Situações Indispensáveis Hoje Nessa atual Conjuntura Nesse momento Em que Estamos vivendo São situações Dispensáveis Ou seja Elas adquirem Um valor Relativo O seu Na verdade O seu Valor Real Que antes Poderia estar Sendo Hiperdimensionado Valor De acordo Com o nosso Vazio O interior Por estar Por estarmos Ocos Precisamos Encher o nosso Coração Do ter Para sentir Prazer E alegria E hoje Vivenciamos Muitas vezes Uma situação Diferente Queremos mais Consolo Queremos mais Acalento E muitas Muitas vezes Muitas vezes Fraternidade Estamos em uma Porque você já pensou Que sentido Faria A gente vir Em uma missão De ter E um dia Teríamos que Deixar tudo Será que o pai Que é perfeição Absoluta Ia nos dar Essa missão De vida Vocês vão lá Para ter Para conquistar Para fazer um patrimônio De tantos milhões Mas daqui a pouco Você volta E deixa tudo Não tem lógica Que sentido Faz isso Não é isso Então o fim Não é esse Nós até podemos Ter tudo Que queremos Porém O ter Está a serviço Do ser Que seremos Um dia Então eu tenho Uma profissão Que está a serviço Do ser Eu tenho Bens materiais Eu tenho Uma casa Mas o que importa Não é eu ter a casa E sim como eu me comporto Dentro dessa casa O que valerá É o meu comportamento Como é que eu trato O meu familiar Que está ao meu lado Como é que eu me dirijo A minha secretária Se eu agrego Ou se eu causo Desunião São esses os valores Que serão contados Se eu me importo Muitas vezes Com o bem-estar Do próximo Se eu estou usando Muitas vezes Nós temos Inteligência Temos profissões Muito boas Mas se eu estou usando O meu intelecto O meu conhecimento Para ser um ser humano melhor Ou estou usando Para pisar o próximo A gente não é médico Por um acaso Advogado por um acaso Engenheiro também Não Tudo está No nosso projeto De alma Na nossa tarefa De vida Para que possamos Desenvolver Aspectos nossos Ainda imaturos Nós viemos Com a profissão X Para que esses aspectos Possam se desenvolver A arte de cuidar No caso da medicina De se doar De ser abnegado De desenvolver Dentro de si A compaixão A humildade Com a aceitação Diante das coisas Que não podemos mudar Não é isso? Então eu trouxe Para ilustrar Essa reflexão Que ela é muito clara Que Jesus deixa Muito claro O ensinamento Vamos ser seres humanos Não vamos ter Porque muitas vezes Não nos contentamos Só em ter Hoje em dia E ainda abrimos Uma terceira lacuna É o parecer ter Que ainda nos afasta Muito mais Da nossa essência Que é o que a gente vê Muitas vezes Nas redes sociais Não é só mostrar O que tem E sim parecer ter Que tem Então quanto mais A gente se auto-engana Mais a gente distancia Desse ser de luz Que somos todos nós Desse amor Que nós viemos aqui Uma missão De fazer brilhar De desenvolver Esses valores eternos E aí eu trouxe A parábola Do rico insensato Que é muito interessante Porque ela deixa bem E ela ilustra muito bem O que acontece A parábola diz o seguinte A herdade De um homem rico Tinha produzido Com abundância E ele arrazoava Consigo Dizendo O que farei Não tenho onde Recolher meus frutos E aí E disse Farei isto Derrubarei os meus celeiros E edificarei Outros maiores E ali recolherei Todas as minhas novidades E os meus bens E direi A minha alma Alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe Bebe E folga Mas Deus lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma E o que tens Preparado Para quem será Assim aquele Que para si Ajunta tesouros E não é rico Para com Deus Então Gente Aí eu pergunto Interessante A parábola do rico E sensato Aí eu pergunto Para a gente Refletir Onde estão Os nossos frutos Aonde estamos Colocando Investindo somente Nos bens materiais Só no trabalho Na busca Aumentando as posses Criando nosso patrimônio Ou estamos olhando A nossa dimensão espiritual Será que realmente Somos donos De algo Temos a posse De algo Ou de alguém Porque eu li Que nós somos Apenas usufrutuários Não somos donos De nada Usufruto É o direito Concedido a alguém Durante certo tempo De gozar O fluido De um bem Cuja propriedade Pertence a outra Então nós não somos daqui Nós estamos aqui Então nós viemos E usufruímos De bens Que não são nossos Para o desenvolvimento Do nosso ser Então realmente Não seremos donos De nada Então a nossa casa O nosso carro Ele vai ser útil Para nos transformar Em um ser humano Melhor Somos apenas Usufrutuários E quando a parábola Nos diz Que a herdade do homem A herdade Quer dizer Uma fazenda Tinha produzido Muitos frutos O que a gente Já imagina Ele já era rico E ficava Mais rico Ainda Muito mais Ele não tinha De botar Os seus frutos Imagine Como seria A vida dessa pessoa Plena Feliz Completa Porque o que é que O que é que acontecia O que é que acontecia Com ele Ele cada vez Ele criava Mais tormentos Voluntários Porque ele tinha Preocupação Ele criava A cada instante Mais preocupações Porque ele não tinha Nem onde recolher Os frutos dele Então isso Trazendo para a nossa vida Qual o ensinamento Dessa parábola Do rico Quando Muitas vezes O rico insensato Que mora Dentro de nós Faz isso com a gente Quando a gente Compra 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 Muitas vezes Criando despesas Desnecessárias E criando Tormentos Voluntários Para as nossas vidas Que nos tiram A paz Por quê? Porque ainda não despertamos Para a necessidade De repartir Ainda não acordou Ele não tinha Despertado ainda Que poderia repartir Não precisaria Construir novos celeiros Que lhe pouparia Alguns Alguns momentos De preocupação E trabalho Não Por quê? Porque para ele A felicidade Ainda estava O coração dele Estava Dando prioridade Aos bens materiais Ele queria ter Ali para ele Era Ter a felicidade Entendeu, gente? Então O materialismo Ele é muito Imediatista Ele quer Para o hoje Ele quer Para agora Por quê? Porque o que importa É o momento Agora Não existe Vida futura Não existe Nada Que transcenda Os limites Dessa matéria Então Essa matéria Tem que se multiplicar Essa matéria Tem que Me satisfazer Me dar Muita alegria E começa a ser Uma busca Contínua E interminável Que nós precisamos Que nós precisamos Dar um ponto Nela Afinal Que Jesus Nos traz Essa lição A parábola Também Para que a gente Desperte E faça Algo diferente De agora Por diante Porque esse momento De reflexão Ele está Muito oportuno Para que a gente Posta Parar E refletir O que é que a gente Faz Com as nossas Posses O que é que a gente Está empregando Algo que Como eu já Cheguei a falar aqui Algo que era Tão importante Hoje tem um valor Relativo Então de agora em diante Eu já posso fazer Diferente Eu já posso Trabalhar menos Mas também Eu já vou ter Menos necessidades Muitas coisas Que eram Uma necessidade Ilusória Real Passa a ser Hoje Uma não necessidade Mais Então Faz parte Também Do ensinamento Desse momento Da pandemia E ele disse Que derrubaria Os celeiros E edificaria Outros maiores Para recolher Todas as novidades E os bens E disse ainda A alma Que ela tinha Depósito suficiente Para muitos Para muitos anos Que ela podia Descansar em paz Então O rico Ele estava Sempre muito Ocupado Em crescer O seu Os seus Bens materiais Então o crescimento Dele era Horizontal E com certeza O que é que acontece Muitas vezes Quando nos preocupamos Demais Com o crescimento Horizontal Das nossas Riquezas Nos desconectamos Da verticalidade Da espiritualidade E aí Jesus nos chama Com essas lições Desperte Você pode ter os dois Busque o equilíbrio E aí Nesse período Torna A chamar atenção Vamos continuar Olhando para isso Isso Muitas vezes A gente ainda vê Que há Muitos momentos Em que a gente Tenta Suprir A nossa Ansiedade Do momento Atual Com compras Mas já É de um Lugar Diferente Já é visto Com outros olhos Já não Satisfaz mais Como antes Por quê? Porque a gente Já ficou Momento Sem isso E não Morreu Então a gente Já deu um salto Na nossa espiral De evolução A gente já viu Que pode passar Sem aquilo E não vamos morrer Então é assim Que a gente vai Dia após dia Transformando Às vezes Valores Transformando Valores Vamos transformando Valores Que eram Indispensáveis Indispensáveis O mal Gente Não está em possuir Bens Riquezas Em sim E sim Em se deixar Ser possuído E essa alma Essa alma Será que ela está Mesmo pronta Abastecida Plena Somente Com valores Materiais Porque Deus Lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma E aí O que tens Preparado? Nessa Essa Essa parte Da parábola Essa noite Ela tem Uma conotação Ela simboliza Que as dificuldades Os momentos Sombrios Chegarão Na vida De todos Nós Vivemos Em um planeta De prova Estamos aqui Em uma missão De espiritualização Para cuidarmos Da nossa dimensão Espiritual Então Esse momento Chegará E como É que eu estou Será que minha alma Tem conforto E consolo Nos meus Bens materiais Será que ela está Plena mesmo Será que ela tem Forças Para se Recompor Diante de uma Dificuldade Diante de uma Perda Diante de uma Decepção grande Uma frustração Será que essa alma Está abastecida Não Na verdade A mestra Dor Ela chega Para nos Despertar Do sono Ilusório Do materialismo E aí nós Caímos Na real A alma Ela só Se consola A partir Dos valores Eternos Que a alimentam Os bens Materiais Vão alimentar Não A nossa Alma E sim Só O nosso Ego Aquele que Pensa que será Feliz Se tiver Então Gente Vamos acordar Essa é a lição Do dia de hoje Do evangelho Essa é a lição Também Da pandemia Porque esses momentos De incerteza De insegurança Que nós estamos Passando De entrar em contato Com a impermanência De uma hora E tá aqui Daqui a pouco Não tá mais E ter que deixar Tudo E nos momentos Finais Com certeza Se a gente Perguntar Uma pessoa Dessa Que está partindo O que é Que ela Queria fazer Como os últimos Desejos Com certeza Não seria Ver a sua Conta bancária Ou saber Quantos metros Quadrados De terra Ela conseguiu Conquistar Quando aqui Esteve Ou se despedir Do seu carro Ou dar uma volta Última volta Na sua casa Não seria E sim Sinto momentos Aonde ela Não se elevou Porque a nossa missão É de elevar O nosso espírito Na condição De ser um ser humano Que ame mais E que seja Amado Que possamos Fazer brilhar A nossa luz Através Do perdão Através De que? Da tolerância Do diálogo Com respeito Da aproximação De uma reconciliação De uma fraternidade Da caridade Da solidariedade Para com o outro De olhar o próximo De amar o próximo E que aí não inclui somente A nossa família biológica E sim amar o ser humano De um modo geral Então Esses valores eternos É que nós precisamos Dar espaço Dentro do nosso ser Do nosso coração Para eles poderem entrar Porque aí eles ficarão Alimentando sim O nosso ser Que não sentirá Mais vazio Existencial Porque terá um sentido Para estar na vida Um para quê? Em detectar Suas falhas E se transformar Em um ser humano melhor Então era isso Gente E era isso Que eu queria passar Para vocês Que possamos sim Realmente construir Esse alicerce Da nossa casa íntima Alicerce Que possamos construir Em cima de rochas E não na areia Porque vem o vendaval E leva junto Nas rochas não Nós estaremos firmes Então que Jesus Nos abençoe Com esses seus ensinamentos Tão lindos Porque realmente É o nosso guia Modelo a ser seguido E que a gente Seja sempre amparado Para termos força Vontade De buscar Não é que sejamos Perfeitos não Não estamos perfeitos E perfeitos ainda Não é Uma esfera De perfeição E sim de aprendizado De construção Mas que possamos Estar conscientes Dessa necessidade Então que Deus Nos abençoe E nos envolva Na sua luz maior Vamos fazer A nossa prece final Respirem fundo E os fogos chegam Viva o São João E vamos agradecer Ao Pai Por esse momento Pela oportunidade De reflexão Acerca dos valores Eternos Acerca do amor Que precisamos Plantar nos nossos Corações Acerca Da necessidade De olhar O próximo De ajudar A partir Desse ser Altruísta E genuíno Desse lugar De luz Interior De todos nós Que possamos Fazer brilhar A nossa luz Com vontade diária De se transformar Em um ser melhor Que essa mensagem De sentido Para a vida Possa ser Distribuída Em todo o universo No momento Para aqueles Que se encontram Em dificuldade Que se encontram Perdidos Sentindo o vazio Interior A depressão A tristeza Profunda E que possam Se perguntar Para que disso Nesse momento E olhem Para as regiões Sombrias Não com desprezo Mas sim Com amor Pois assim Elas serão Transformadas Que a luz maior Possa nos envolver Que tenhamos Uma noite De paz E de harmonia Com os nossos Familiares E que Deus Nosso Pai Jesus Nosso Guia Fique conosco Hoje e sempre Que assim seja Um beijo Para todos vocês E até semana Que vem Oi pessoal Me chamo Rayane Estou aqui Para pedir ajuda De vocês Para a campanha Alto de Sousa Lá do Prós é Bem Esse mês Estamos precisando De arroz Feijão Macarrão Açúcar Café Leite Óleo Biscoito Sabão em barra E fralda geriátrica Estamos aqui De segunda A sexta Das oito Às dezessete Horas Contribua também Com a nossa campanha Fazer o bem Só nos faz bem Música Música Amém. 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 Amém.